salve guys, hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e tô novamente aqui no Punch Club tendo a minha vida de trabalhador como eu disse o Miranha lá recentemente numa live que a gente fez o Punch Club 2 e meus caros, é o seguinte, a gente tá aqui, a gente tá bem na liga, a gente tá em sexto tá, então aqui ó, a gente tava em 12º antes, a gente tá em sexto, a gente vai jogar contra o Shad Biruta é um cara que tem muita força e muito vigor, mas ele não tem muita agilidade, tá então esse cara aqui vai ser um oponente bem forte eu vou ter que dar uma treinada melhor pra gente poder brigar contra ele mas é o nosso próximo, né, próximo adversário enfim, a gente tá bem, tá, a gente tá bem, a gente vai precisar trabalhar um pouco até pra conseguir dinheiro pra fazer os treinos minha ideia é pegar hoje mais um pontinho de agilidade e talvez fazer algumas missões secundárias que temos aqui, tá então agora nesse momento é 2 horas da manhã, a gente vai caminhar até mais ou menos a parte dos robôs aqui e a gente vai trabalhar um pouquinho por aqui, tá a gente vai trabalhar aqui um pouquinho pra que a gente possa fazer alguns treinos hoje infelizmente não deu pra gente trabalhar lá muito e eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu tô um pouco mais preparado dessa vez eu vou lá pro esgoto pra gente tentar ganhar nossa promoção, tá tem um mapinha de esgoto aqui como vocês estão vendo tem coisas acontecendo em todas essas áreas aqui de esgoto eu vou aí, né, particularmente até uma região onde tá pra eu receber uma promoção então vamos tentar, né eu quase ganhei desse cara aqui algumas vezes, eu fiquei com pouco HP e, né, ele ficava com pouco HP e eu morria mas esse cara aqui pegou suprimentos, tá, do meu trabalho de foco em agilidade que é um trabalho numa venda de massa ali, bem meio cyberpunk e, bom, esse cara do chapéu de alumínio, ele pegou nossos suprimentos e quer cair no pau, né como diria o Coisa do Quarteto Fantástico pra que a gente possa recuperá-los ele tem bastante gasto de estamina, tá, então eu acho que talvez com essa build que eu montei aqui a gente já consiga brigar contra ele, eu não tenho certeza, tá não sei se eu adiciono aqui um chutinho, alguma coisa extra assim é, mas acredito que com essa build a gente consiga vamos ver se a gente gasta um pouco mais de energia, se a gente consegue ou não, vamos lá será que nós conseguimos essa vez batalhar contra ele, cara? bom, a gente igualou a batalha, isso a gente pode dizer, né os jogos que a gente deu ali, ele ficou com o mesmo HP que nós então, o problema aqui é minha energia eu vou ter que dar uma recuada, vou tirar aqui o bloqueio e vou tirar aqui, o que que dá mais dano? cara, os danos são bem parecidos isso é a realidade, os danos são bem parecidos eu vou tirar aqui esse aqui, pra gente recuperar a energia eu quero tentar recuperar essa energia aí, porque o negócio tá perigoso pra gente, tá pra gente ficar sem energia, a gente toma muito dano a gente toma muito dano, porque a gente é meio que nocauteado por cansaço então, é tentar disputar com ele eu vou colocar um bloqueio, porque eu acho que ele gasta energia só se ativado, né porque aqui o jogo, ele dá uma restauração de energia então, eu vou deixar o bloqueio ali, pra caso isso aconteça, né se ele gasta energia só quando ativado cara, eu não acredito que novamente, eu vou perder por muito pouco pra esse cara a gente tá igualando, só que ele sempre me acerta os golpes eu não tô conseguindo desviar a menos que eu mate ele agora não, eu não matei ele agora aqui lascou, tá aqui lascou totalmente eu vou perder pra esse cara de novo ó, eu perdi pra esse cara de novo com pouca vida é impressionante, eu sempre perco pra esse rapaz aqui e ele fica com pouquíssima vida a gente vai aproveitar que tá de manhã e a gente vai lá pra academia, a gente vai fazer um treino é... vai evoluir tudo, mas principalmente a agilidade nossa e a gente vai recuperar o nosso HP também, tá que é, daqui a dois dias a gente tem luta então a gente precisa tentar dar um upgrade no nosso personagem tá meio complicado, cara, não tá fácil não vou ser bem sério com vocês pronto, eu tô recuperando aqui praticamente todo o HP nosso, tá então, aqui a gente vai ficar mais tranquilo a gente pode partir já pra casa vou até pegar aqui um ônibuszinho pra chegar rápido em casa vamos comer e vamos dormir pra recarregar nossa energia bom, meus caros, e agora é trabalho a gente vai partir pra alguma região que a gente consiga trabalhar aqui um bom horário vamos dizer assim aqui na parte do lixão a gente consegue, né pegar um pouco de grana e vamos trabalhar bastante aqui pra tentar recuperar o diântico até chegar o momento da luta bom, já cheguei no outro emprego e aqui a gente ganha um pouquinho menos no trabalho de larvas mas ainda assim a gente consegue trabalhar nesse horário, tá e se eu tiver ainda né, não sei se eu tiver comida ainda lá a gente vai comer e depois a gente vai subir direto pro outro trabalho então é realmente vida de trabalhador isso aqui bom, já estou no meu terceiro trabalho fazendo aqui a parte da cozinha do macarrão cozimento de macarrão enfim, é aqui que a gente vai ficar até até fechar o estabelecimento, tá? na parte da manhã bom, fechou o estabelecimento a gente conseguiu pegar uma graninha legal e agora a gente vai lá pra loja do Apu até pra gente poder conseguir aí comprar um pouco de comida pra gente vamos dormir um pouco pra estabelecer energia vou comprar o máximo de comida aqui que ele me permitir que é 7 ficamos com 30 doletas ainda e a gente vai lá pra casa pra dormir um pouco antes da luta, tá bom, meus caros e agora é agora é a hora, tá é a hora da nossa batalha é a nossa luta contra o Shed Biruta tem um foco mais em força ele e, cara, não vai ser uma partida fácil com isso aqui, tá olha, eu também tenho aqui, ó sou carregado com o inimigo pra trás legal, eu não sabia que eu tinha esses modificadores aqui então, mano é isso é hora de cair na porrada eu vou deixar aqui eu vou liberar esse espaço porque eu tava usando dois iguais, né vou deixar a Sem Ventos e a Esquiva acho que eu vou deixar os dois e aí aqui no Sem Ataques a gente deixa eu não sei se eu coloco esse aqui porque ele gasta minha agilidade, né até eu treinar eu vou perder um pouco de agilidade então eu não sei se eu uso para que ele gasta muita estamina mas ele dá mais dano é difícil a decisão, tá difícil a decisão o que eu vou usar não sei se eu deixo só esses dois ou se eu loto que nem o cara fez aqui mas eu acho que eu vou adicionar ele até pra gente ter aqui, ó recuperar de energia quando uma esquiva falhar então vamos lá vamos tentar vamos ver o que vai se desenrolar aqui tá eu só tenho esses dois? peraí eu tenho três, né mas é só um que é com o negócio então fechou vamos lá vamos ver o que a gente vai se desenrolar nisso aqui porque o cara tem bastante HP que a gente mencionou bastante vigor e aí que mora meu receio, tá talvez a gente ganhe novamente aqui uma luta por conta de estamina de energia gasta eu espero que sim mas até o momento eu tô gastando muito mais energia do que ele então isso me preocupa, tá eu tenho mais recuperação tenho mais 16 ele tem mais 11 ele deu uma tirada aqui das paradas, tá ele deu uma mexida ele não quer gastar tanta energia assim não, cara então eu vou fazer a mesma coisa que ele não vou gastar muita energia não vou dar uma recuperada aqui vou jogar um pouco mais safe vamos ver se a gente consegue jogar aqui mais tranquilo pra pegar mais energia tá equilibrado a gente conseguiu equilibrar a luta né a gente conseguiu dar uma equilibrada na luta em quesito HP mas a energia ainda tá dispareil ele tá ficando com mais energia do que a maioria das vezes eu vou ter que me preocupar muito com isso aqui agora, tá então vou tirar mais um e vou salvar e substituir os meus ataques por aquele que gasta mais energia mas dá mais dano vamos ver se isso vai funcionar eu não tenho certeza eu posso estar fazendo uma baita burrada aqui mas vamos tentar então é as pancadas dei aqui os chutinhos cara, era pra dar 14 danos mas ele bloqueou aí deu só 16 agora deu 14 tá ficando uma luta bem complicada tá ficando uma luta bem complicada eu vou colocar aqui mudar pra força e vou colocar bloqueio vou retirar esse aqui vou colocar aqui um suquinho pra gente ele tá gastando quanto? ele tá gastando 9 né eu tô gastando aqui já 6 então mano eu tinha um ataque que eu achava que ele gastava 3 de energia mas posso ter enganado então cara eu vou deixar a recuperação vou deixar só um ataque mesmo aqui de força ele gasta já 4 né ele gasta 4 dá 7 tem esse aqui que gasta 5 dá 8 vai, vamos aí assim tentar equilibrar tentar equilibrar o negócio que a parada tá difícil eu queria que ele gastasse mais energia pra que a gente pudesse aqui se recuperar né mas não é o que tá acontecendo eu conseguisse um nocaute nele sem ele me pegar era tranquilo agora ele tacou tudo ou nada ele encheu de ataque eu tô de ataque eu vou acho que eu vou fazer a mesma coisa eu não eu não tenho nada a perder aqui tá então vou pegar e vou fazer a mesma coisa vou colocar aqui esse aqui eu coloquei um ataque igual né e uma esquiva vai eu meio que tudo ou nada tô com um pouco HP luta tá difícil deu pra dar o bloqueio talvez esse bloqueio me salve vamos ver cara ele bloqueou também nossa também eu tomei um hit cara foi uma luta foi uma luta equilibrada vai não foi tão boa não foi tão ruim né eu acabei perdendo agora eu vou tentar melhorar da próxima vez vai ser uma luta equilibrada se ainda é melhor vai lutar com uma criança na próxima que isso vai você vai contar seus órgãos de falo não é mesmo se ainda aceitava desaceita qualquer peão ignorante hoje em dia deu um tempo cara exupo que foi você nunca errou em toda a sua vida errei fiz com muito mais estilo do que isso anda vamos sair daqui antes que sejamos infectados pela burrice desse cara ei realmente não tô com disposição pra outra luta verbal ou não rinho só queria me desculpar aquele entregador me fez perder a paciência eu não deveria ter descontado em você desculpa vindo de uma lutadora essa é nova ela foi minha adversária anterior tá antigando ela é bom se eu pudesse te compensar me avisa ela foi bem grossa comigo nem todas as lutas são pessoais foi bem no rig seria legal mas fazer um treino de sparring com você certo que tal algum dia aqui fechado treino de sparring com a root na academia excelente não ligo pra isopo a cabeça dela é bem ocupada fechou infelizmente não ganhamos a batalha não ganhamos a luta mas faz parte né vamos aproveitar vamos recuperar nosso hp já que a gente tá aqui na academia e partir pra outra mas meus caros eu vou ficando por aqui infelizmente perdemos a luta de hoje mas acompanha lá no meu discord que quando eu entro em transmissão é avisado por lá tá meus caros então de vez em quando eu tô abrindo uma transmissão aí pra gente poder trocar uma ideia conversar um pouquinho e aí inclusive jogar o próprio Punch Club nas lives tá como eu já fiz recentemente enfim é isso valeu falou e fui e aí e aí e aí Obrigado.